Galera, boa noite, estamos aí terça-feira, 11 de janeiro de 2022, já já vou fazer o vídeo de Twink e do Joe Break, certo gente? Tô jantando aqui primeiro um pouco, né? Mas eu já vou adiantar um pra vocês aí, né? Que eu fiz o vídeo lá da Wikipedia do Joe Break, certo? Mostrando lá o gráfico, mas infelizmente Tem alguns que confundiram no vídeo e outros tão falando que não sabe ver gráfico, né? Aí eu já não... eu não desmereço ninguém, certo? Por não saber ver gráfico, porque no Brasil a educação é uma piada, certo? E tem alguns também que pararam de estudar cedo, igual minha mãe parou na sexta série que ela tinha que trabalhar em fábrica, certo? Então é de perceber assim, né? Que alguns não sabem, né? Então é difícil mesmo, né? Então resolvi fazer um resumo pra esses aí que estão com dúvidas, certo, gente? Então vamos lá, eu só vou fazer aqui do iOS 14, por causa que iOS 15 até na data de 11, 11 de janeiro de 2022, gente, não tem Joe Break pra nada Igual tá lá no gráfico, você pode ir lá, vai tá tudo vermelho lá igual normalmente, certo? E o iOS 13 já morreu, né? Só que veio aí me perguntar sobre o iPhone 4S aí, né? Com o iOS 9.3.5936, né? Se tinha Joe Break, eu falei, tem pelo Phoenix, certo? Mas lá também já tem informação dos aparelhos mais antigos, né, gente? Então como é um caso à parte, hoje só reunir aqui os aparelhos que tem Joe Break do iOS 14, certo, gente? Vamos lá, todos que eu falar aqui, está tudo resumido aqui pra vocês, certo? Como que lá, né, no iPhone e o Wii que estão separados por iPhones e iPads, certo? Eu vou aqui separar aqui também, certo? Resolvia-se pra me facilitar um pouco também, né? Aí, gente, o que que acontece? Nas versões do iOS 14.0 até o iOS 14.3, já botei aqui destacado aqui pra depois não me perguntarem, né? Todos os aparelhos, tantos iPhones, iPads e iPods, todos eles têm Joe Break pelas ferramentas Ancover 8.0.1, certo? E pelo Taurine 1.1.1. Pode ir lá baixar essas versões do Ancover e do Taurine e fazer o Joe Break. Aí vocês vão me perguntar, então, qual é o mais preferível? Pra mim seria o Ancover, certo, gente? Porque o Taurine instala o Cileo no aparelho e não o Cidia, né? Mas tem quem defenda aí o Cileo. Eu não gosto, né? Vou falar de novo, é uma opinião minha. Mas vocês têm a opção, certo? Entre o Cidia e o Cileo, entre a Ancover e o Taurine. Então, pros aparelhos que estão entre o iOS 14 ou 14.3, qualquer um aparelhos iPhone, iPad e iPod, pode ir lá fazer Joe Break pelo Ancover 8.0.1, que é o mais atual, certo? E o Taurine 1.1.1, certo? Agora, gente, aqui embaixo aqui, a partir do iOS 14.4 ou 14.5.1 ali, que aguenta o fugo, certo? É que começa a bagunça, certo? Então, eu separei aqui, ó. Vocês veem que eu botei uma hashtag só para iPhones por enquanto, certo? Daqui até aqui embaixo, que vai ser só de iPhone, né? Em vez de eu botar assim na frente, iPhone tal, iPhone tal, iPhone tal, eu não só botei só, eu excluí o iPhone, que todo mundo sabe que é iPhone, certo? Eu só botei o modelo, certo? Então, vamos lá. Para as versões do iOS 14.4 até o iOS 14.5.1, certo? Os aparelhos que suportam o Ancover 7.2, que é o do fugo, certo, gente? É o iPhone XR, o XS, o XS Max, o iPhone 11, o iPhone 11 Pro, o iPhone 11 Pro Max, certo? O iPhone SE de segunda geração, o iPhone 12, o iPhone 12 Mini, o iPhone 12 Pro e o iPhone 12 Pro Max. Esses que eu falei suportam o Ancover 7.0.2 com o fugo, certo? Do iOS 14.4 ao 14.5.1, certo, gente? Agora, os que não suportam o Ancover e suportam o CheckRain, que é a versão 0.12.4, o CheckRain é pelo computador, certo, gente? O Windows, Linux ou Macbook, certo? E o CheckRain é o seguinte, gente, como ele não tem o Ancover para reassinar a cada sete dias, toda vez que vocês desligarem o aparelho, vocês podem ligar o aparelho normalmente, certo? Só que aí, o jailbreak, nada do jailbreak vai funcionar. Para funcionar, vocês têm que conectar o aparelho no cabo USB no computador e reativar o jailbreak pelo CheckRain, certo? E aí, gente, quais são esses aparelhos que suportam esse jailbreak do CheckRain nas versões do iOS 14.4 até o iOS 14.5.1? É o pessoal do iPhone 6S, 6S Plus, SE, certo? De primeira geração, o iPhone 7, o iPhone 7 Plus, o iPod Taut de sétima geração, certo? E aqui embaixo ainda tem três exclusos aqui. Por causa de quê? Que aguentam o CheckRain também. Só que esse jailbreak aqui, gente, é o tethered. É aquele que eu falei que é chato pra caramba, né? Que é o pessoal aí que está com o iPhone 8, 8 Plus e iPhone X, certo? Suporta o jailbreak e o tethered do CheckRain. O que é isso aqui, gente? Os de cima do CheckRain, né? Esses outros que eu falei que estão aqui em cima que eu falei antes, certo? Eles suportam o semi-tethered do CheckRain, ou seja, que não travam o aparelho na tela da maçã, certo? Mas quem fizerem esse jailbreak aqui com o CheckRain nas versões do iOS 14.4 ou 14.5.1, certo? O pessoal do iPhone 8, 8 Plus e 10, certo? O aparelho vai... Quando vocês desligarem o aparelho com o jailbreak feito pelo CheckRain, certo? Então o aparelho vai crachar na tela do boot da maçã, certo? E só vai descrachar, certo? Quando vocês conectarem o aparelho com o cabo USB no computador, botar em modo DFU, que lá no CheckRain tem o passo a passo para vocês seguirem, para botar o aparelho em DFU e seguir o processo, certo? Aí, enquanto o jailbreak estiver ativo, certo? No aparelho pelo CheckRain, o aparelho vai funcionar. Toda vez que o aparelho desligar, vocês vão ter que botar no computador do CheckRain de novo para o aparelho funcionar, certo? Então isso aqui, se não, se no jailbreak não estiver ativo, certo? Vocês não conectarem com o cabo USB no computador, vocês não vão poder mexer no aparelho que vai ficar crachado na tela da maçã, certo? Então esses três aparelhos aqui, nessas versões 14.4 ou 14.5.1, certo? iPhone 8, 8 Plus e 10, tem um abacaxi aí, certo? Eu recomendo que nem faça jailbreak nesses casos, né? Porque vai ficar com o aparelho crachado na tela da maçã e dependendo de botar no computador para descrachar sempre, né? E também, gente, o pessoal do 8, 8 Plus e 10 vai sofrer que aqui embaixo não muda muito para esses três não, certo? Agora vamos para essas versões do iOS 14.6 ao 14.8 para iPhones, certo? Agora, em vez de suportarem o Uncover 702 com fulgo, daqui para baixo vai funcionar só com o Uncover 80.1, que é o sem o fulgo, certo? Os aparelhos que tiver do iOS 14.6 ao 14.8 apenas, certo? Para suportar com o jailbreak do Uncover 80.1, gente, é o iPhone XR, XS, XX Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone SE de segunda geração, certo? iPhone 12, 12 Mini, é o Mini, certo? iPhone Mini 12, o 12 Pro e o 12 Pro Max. Esses vão suportar o jailbreak do Uncover, certo? Semi-tethered, certo? Semi-tethered, aliás, que são aqueles que tem que reassinar cada sete dias, certo? Do Uncover 80.1, certo? Agora, pelo check-in, que é pelo aparelho, sem ser aquele lá, né? Enquanto o jailbreak desativa, vocês podem usar normalmente, mas aí, para reativar o jailbreak, tem que ser pelo computador, pelo check-in, né? Sem ser o tethered, né? Que são os três ali de baixo, que eu vou falar de novo depois. Os aparelhos que tiveram entre o iOS 14.6 ao 14.8, iPhone 6S, 6S Plus, SE de primeira geração, iPhone 7, 7 Plus, iPod Touch de sétima geração, certo? Todo suporta o check-in normal, certo? Agora, no caso do iPhone 8, 8 Plus e 10, a mesma coisa dos iOS de cima, certo? Porque se estiverem no iOS 14.6 ao 14.8, só suportam o check-in 012.4 e tethered, bloqueando no menu da maçã, até refazer o jailbreak pelo computador no check-in. Então, esses três aparelhos são muito complicados, certo? Tiveram azar em quem tem iPhone 8, 8 Plus e 10 para jailbreak no iOS 14. Vamos torcer que no iOS 15 seja diferente para esses três aí, né, gente? Agora, o atual iOS 14.8.1, certo, gente? Só vão suportar esse jailbreak aqui os aparelhos acima que suportavam o check-in, certo? Os do Uncover para de funcionar aqui, certo? Então, vamos lá. Os aparelhos que tem jailbreak hoje para o iOS 14.8.1 pelo check-in são iPhone 6s, 6s Plus, SE de primeira geração, iPhone 7, 7 Plus, iPod Touch de sétima geração, certo? E pelo check-in com tethered, com boot loop infinito na tela da maçã, se não reativar o jailbreak, são iPhones 8, 8 Plus e 10, certo, gente? Então, aí é para acabar aí com o pessoal que fica, ah, perguntando, ah, meu aparelho, não entendi, está em jailbreak, agora já sabem, né? Só não me perguntarem de novo, porque aí já estou dando aqui a receita de bolo para vocês aqui e explicando, certo, gente? De mão beijada. Desculpe, olha lá, ó. Está escutando? Não sei se vai dar isso para eu escutar. Minha avó brigando com minha mãe. Então, vocês veem que minha avó é brigona, que aquele vídeo lá do Saidal que eu fiz cedo com o... Fiquei bravo com o negócio da antena, vocês veem que ela é brigona, certo? Então, já estou falando desde já, né? Agora, o pessoal dos iPads, gente. Como eu falei, 14 ao 14.3, todo aparelho funciona, é o cover e taurine, certo? Agora, os aparelhos iPads que tiveram entre o iOS 14.4 e 14.5.1, certo? Só vão suportar jailbreak pelo check-ray 012.4 pelo computador, os iPad 5, iPad 6, iPad 7, iPad mini 4, iPad Air 2, iPad Pro 12,9 polegadas. Agora, esses Pro aqui, gente, vocês me perguntam, ah, não sei qual que é o meu aparelho, qual polegada que ele é. Aí, meu filho, pega a régua e vai medir, porque aí eu não tenho como saber também, né? iPad Pro 12,9 polegadas, iPad Pro 9,7 polegadas, iPad Pro 12,9 polegadas de segunda geração e o iPad Pro de 10,5 polegadas. Todos esses são os que suportam com o check-ray, certo? Agora, os aparelhos iPads que tiveram do iOS 14.4 ao 14.5.1 que suportam o Uncover 702 com o Fugo, certo? Vamos lá, iPad 8, iPad mini 5, iPad Air 3, iPad Air 4, iPad Pro de 11 polegadas de primeira geração, o iPad Pro de 12,9 polegadas de primeira, não, de terceira geração, aliás, certo? O iPad 11 polegadas de segunda geração, o iPad Pro de 12,9 polegadas de quarta geração, o iPad Pro 11 polegadas de terceira geração e o iPad Pro 12,9 polegadas de quinta geração. Todos esses suportam aí o Uncover 702 com o Fugo, estando no iOS 14.4 ao 14.5.1, certo? E agora, gente, para iPads com o iOS 14.6 ao 14.8.1, o Uncover, versão atual agora, o 801, não suporta para nenhum iPad do iOS 14.6 ao 14.8.1. Então, só vão funcionar os aparelhos que antes suportavam o CheckRain nas versões anteriores, certo? Que são os aparelhos que suportam o CheckRain. iPads 5, 6 e 7, 7, certo, gente? iPads de quinta geração, sexta geração e sétima geração, com o iOS 14.6 ao 14.8.1, 7. iPad Mini 4, iPad Air 2, iPad Pro 12,9 polegadas de primeira geração, iPad Pro 12,9 polegadas de segunda geração e o iPad Pro de 10,5 polegadas. Aí, suportam o Jailbreak do iOS 14.6 ao 14.8.1 com o CheckRain, certo, gente? E o pessoal que estava ali com o Uncover, na versão anterior, do 14.4 ao 14.5.1, não tem Jailbreak nenhum para eles do iOS 14.6 ao 14.8.1. Lamentável, né, gente? Mas, vamos torcer para o Uncover, enfim, com alguma atualização para esses aparelhos, que são muitos até, né? Que não tem Jailbreak do iOS 14.6 ao 14.8.1, essa turminha toda que está aqui no Uncover, aqui em cima, aqui. Então, só vocês olharem na tela, certo? Enquanto eu estou falando, estou deixando a tela aí de anotações para vocês verem, para depois não vir aqui nos comentários me perguntar, certo, gente? Então, está aí todos os aparelhos que suportam o Jailbreak do iOS 14, certo? iPhones, iPods e iPads, certo, gente? Então, é isso aí. Já já eu trago um vídeo de alguma tweak que eu vou falar hoje aí, certo? Do Jailbreak. E até lá, se Deus quiser, né? E o link do gráfico, de novo, vou deixar na descrição, certo? Caso vocês falarem, não entendo. Está aí o resumo do gráfico, certo, gente? Até lá, se Deus quiser.